Então foi o Cachorro que fez isso com você? Não, foi o PCC. Porque aí, nesse canil, eu conheci um cara que me foi apresentado como delegado. Ele era diretor de segurança de uma unidade prisional. Tá. E aí, ele gostava muito de cães. E ele sabia que ele poderia ter cães pra reforçar a segurança das unidades prisionales. Uma baita ferramenta, não é? Uma baita ferramenta, até porque na época não existia a categoria da polícia penal. Não existia o Giro, o Grupo de Intervenção Rápida, que eu sou o 01 Canain do Giro. Esse negócio aqui, que tá sentado hoje, aconteceu em que momento na torcida? Justamente pela minha especialização, de sempre estar no mínimo 10, 20 anos à frente. E trabalhando com realidade. Você já deve ter ouvido falar em muitos lugares por aí. Quando tentam falar sobre adestramento, que existem dois mundos. O mundo do cão pet, que eles colocam como o mundo real. E o mundo dos cães de esporte. O esporte, aí sim, como no mundo humano, serve pra te apresentar técnicas. Técnicas que funcionam, técnicas que não funcionam. O que te encaixa melhor no seu perfil e etc e tal. Mas não método de trabalho, que é uma outra coisa, compreende? Tá. Então, essas técnicas, elas serão usadas em quaisquer que sejam os cachorros. Tá. E o mundo do esporte serve pra isso. Mas você, então... Eu sempre trabalhei na realidade. Mas você sempre foi adestrador, então? A tua vida é que era. Sempre fui adestrador. E investia toalheladas. E não fazia questão de ser amigo de outros adestradores. Porque sempre houve muito milíndria nesse mundo. Como tem, não? É. Como tem nos biólogos. Se acham alfas e não passam de um bando de pavões, você tá entendendo? Com muitas penas coloridas. Que se ofendem. Todo mundo sabe melhor, se ofende rapidamente. Você antes estava em duas pernas, né? Você andava de bicicleta. Sim. Como é que você ficou na cadeira de rodas antes? Foi o PCC. Porque aí, nesse canil, eu conheci um cara que me foi apresentado como delegado. Ele era diretor de segurança de uma unidade prisional. Tá. E aí, ele gostava muito de cães. E ele sabia que ele poderia ter cães pra reforçar a segurança das unidades prisionales. Uma baita ferramenta, não é? Uma baita ferramenta. Até porque, na época, não existia a categoria da polícia penal. Não existia o Giro, o Grupo de Intervenção Rápida. Que eu sou o 01 Canaim do Giro. Do Giro, do Brasil, do Grupo de Intervenção Rápida de Sema Prisional. Canaim, eu sou o 01. Foi eu que implantei o sistema. Foi eu que apresentei. E aí, a gente pode se aprofundar pra caramba num outro episódio. Mas, por isso, em 2006, nós tivemos aí a tentativa do PCC de mostrar a força... Ah, eu lembro disso. A força do universo paralelo, do estado paralelo, certo? E eles tentaram tomar todas as unidades prisionais do estado de São Paulo. É. As únicas, e eu não vou citar números e etc e tal, que não foram tomadas é onde já tinha implantado o projeto com cães. E a célula já estava funcionando. A célula de contenção de tentativa de fuga e rebelião. Você entende? Que depois veio a ser o Giro agora. Que é a SWAT do sistema prisional. Desvinculando as duas categorias que antes trabalhavam em conflito, que era a polícia militar fazendo papel de choque, né? Com os agentes penitenciários. E eu fiz parte de tudo isso. Mas fiz parte numa profundidade. Peraí. Onde é que mais temos problemas com tentativas de fuga, não sei o que, nessa unidade prisional? Dentro do esgoto. Até hoje, eu tenho ânsia de vômito, de lembrar a primeira vez que eu entrei a porra de uma galerinha de esgoto. Barata por tudo. Perdão. Perdão por isso. Barata por tudo quanto é ar. Um cheiro descritivo. E rápido por tudo quanto é ar. Por quê? Porque você entrava num lugar desse e chegou a acontecer de um agente... Ei! Quem vem lá com 32zinho velho? Ei, 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 ei. Vinha reverberando uma voz totalmente desconexa com uma dicção horrível. É ladrão que está lá do outro lado, que está perdido aqui na galeria. Porque acontecia do ladrão entrar e não conseguir sair. Não conseguia encontrar a saída e passar dois, três dias preso na galeria. Já aconteceu de ladrão morrer dentro da galeria. Então o cara dá um tiro e por sorte acertou a canela. De quem? De um outro agente que tinha entrado do outro lado, do outro lado do bairro. Tá entendendo? Aí sim, o Dogo Argentino, lá dentro, é terra do Dogo Argentino. Ele tá dentro da lama, ele tá dentro do esgoto. Ele tá na caçada. Aí você selecionava o Dogo Argentino que tinha problema com os seres humanos. Veja como eu tô descobrindo, problema com os seres humanos. Porque o Dogo Argentino foi criado para ter total tolerância. Vamos lá, nós vamos falar muito de raça especificamente. Aí quando eu comecei a demonstrar isso, os caras falaram, peraí, esse cara fala pra caralho, mas ele mostra pra caralho. Aí ganhei carta branca pra lecionar na escola dos agentes penitenciários. Você ganhou destaque. Ganhei destaque, mas ganhei credibilidade pra poder formar a equipe. De um lado isso é bom. De outro lado, tô entendendo que te levou a te chegar na cadeira de rodas. Exatamente. Foi um segundo atentado, eu fui baleado por nove vezes. Aí de lá pra cá tive câncer em 2017. Tive três paradas cardíacas com entrada de emergência por infecção urinária. Não sabia como lidar com infecção urinária na época. Depois que eu vim pra cadeira de rodas, eu continuei e eu falei, bom, depois de um ano e meio, sendo um saco de excrementos, literalmente, pus, infecção, urina, sangue e fezes. Sem abrir a boca pra falar absolutamente nada, depois dos 90 dias que eu passei no Hospital São Paulo, indo pro interior. Eu falei, eu preciso voltar à vida. Eu já pensei várias vezes... Isso foi quando? Tempo atrás. Em 2007. Dia 10 de setembro de 2007. Por volta mais ou menos de nove, dez horas da noite. Numa esquina ali na Vila Olímpia. Parei pra jantar. No final do dia eu falei, vou parar aqui pra comer uma buchada, que era um dia da semana que naquele boteco ali, que eu costumava almoçar, tinha buchada. Parei lá, baiano, sobrou buchada da hora do almoço? Uma vez que eu vou ver pra você. Se tivesse aqui é com três ovos, com a gema mole? Sempre, sim. Tô sentado e aí as coisas aconteceram. Vieram pra isso mesmo? Vieram pra isso. Eu tava jurado, me avisaram. Falou, Marés, que você não pode andar mais na Vila Olímpia e nem andar no Itaí. Eu falei, filho, é o meu quintal. Por que Vila Olímpia e o Itaí? Porque era onde o PCC tava crescendo, aqui nos jardins. Porque na época nós ainda tínhamos a favela da Punxal, a berrine ainda era tomada por favelas e etc e tal. Inclusive o cara que fez isso comigo, que era um grandão do PCC e a época ele chegou onde ele chegou matando policiais, tinha sido meu amigo de infância. E aí ele mandou me avisar que eu não andasse mais lá. Por quê? Porque o agora era do... Acaba criando um problema dentro das prisionais. Exatamente, ele tentou me subornar pra fazer uma transferência. Eu falei, não, aqui agora é disruptivo. Com as mãos, você pra lá e eu pra lá e vamos ver quem pode mais. E nesse dia eu tava totalmente desprevenido. E aí foi o que aconteceu. Com tudo isso, de lá pra cá eu vou dar uma acelerada no nosso negócio. Porque afinal de contas eu queria também ter um pouco de ação aqui. De lá pra cá você não parou. Não parei. E aí pra mostrar que eu vim pra ser ainda melhor, uma versão muito melhorada, eu falei assim, vou fazer uma coisa que ninguém faz, até por necessidade. Porque eu não tava indo pra cadeira de rodas ainda à época. Eu não queria saber de fisioterapia, tanto que muitos problemas que eu tive, que agravaram a minha situação, foi por falta de tratamento. Porque durante um ano e meio eu não queria saber de absolutamente nada. Compreende? Tá. Posto isso, eu menti pros meus alunos que ligavam pra mim. E aí, como é que você tá? O que você tá precisando? Todos eles me ajudaram e cuidaram de mim pra caramba. Eu falei, eu gostaria de voltar a treinar com a chua. Ele falou assim, mas como é que tá a sua locomoção? Eu falei, tá boa pra caramba. Que pra mim, na minha cabeça, antes de sair da cama, eu tinha lesão aqui, na cintura. E que eu poderia então jogar basquete, fazer tudo aquilo que um cadeirante, esportista faz. E eu não posso. Porque por uma vértebra eu não me tornei tetraplégico. Então, a minha lesão tá aqui em cima, no peito. Você entende? E daqui pra baixo ainda tem um negócio que eu fui agraciado pelo universo, chamado Miosite E ossificante. Jogue no Google, vocês vão ver. Daqui pra baixo tá tudo paralisado. Todas as articulações, elas foram calcificadas. Então, eu não dobro o joelho, etc. Por isso eu tô nessa cadeira. Essa cadeira, inclusive, eu falo que é a primeira versão das carroças dos ingleses chegando na América, quando ainda não tinha nem suspensão, sistema de suspensão. Olha a cadeira aí, ó. Um cara que vive de tecnologia como eu, o primeiro professor online do mundo. Não é professor canino. O primeiro professor online, em 2010, 100 mega de internet, eu comecei a dar aula online pra alguns alunos que... Marius, como é que a gente vai fazer pra se comunicar, pra você passar o seu conhecimento? Eu falei assim, bora, eu vou aprender essa tal de tecnologia. Eu não sabia o que era Skype, não sabia nada. Os meus alunos foram me ensinando e eu fui na raça. E aí, fui trabalhando, né? Porque aí a gente tinha o MSN, tá lembrando disso? Aí se formou a grupo. Sim, né? Sim. É, ali se formava grupos e tal, eu me comunicava com todo mundo, abria a câmera, vamos fazer acontecer e etc e tal. E até tem um cachorrinho aqui, com 14 anos, que faz parte disso tudo, que eu inclusive ganhei, foi pago o filhote, pra eu ter direito à primeira escolha, de um grande criador, foi pago a viagem do criador pra ele vir de Santa Catarina pro interior de São Paulo, pra que eu pudesse escolher fazer pessoalmente, fazendo teste, foram quatro horas e meia de teste e eu peguei um cachorro com muitos problemas de saúde, problemas genéticos. Mas, Mariscas, você tem certeza que você quer esse cachorro? Eu falei sim, porque o meu propósito era mostrar que esse cachorro tinha sobrevida, que ele teria sobrevida, com qualidade de vida, na idade que ele tá, passando por todos os métodos. Ele tem 14 anos. 14 anos de idade. Que raça é? O Malinois, e se ele vier aqui, você vai querer levar ele embora, porque é um cachorro que inclusive ficou 3 anos na polícia militar em Ribeirão Preto, mordeu muita gente, desmantelou muitas pequenas quadrilhas, encontrando drogas, armas e etc e tal, saiu no jornal várias vezes. Tem algum cara que te ajuda no teu dia a dia, um cão que te ajuda no dia a dia? Todos eles me ajudam, mas eu vou pegar um na contramão, que inclusive por narrativas dos estelionatários dizem que ele não é burro para estar dentro do contexto do politicamente correto, ele não é burro, ele tem um quê de síndrome de Down? Ah, tem falta de capacidade, que raça é? É um bulldog francês, e esse bulldog francês, calma que eu tenho que contar a história dele todo. Eu amo o bulldog francês, não. Esse bulldog francês, ele veio para mim. Posso aproveitar, já que estamos aqui, e nós vamos brincar? Depois de ter atacado a família dele inteira. Reforço positivo, eu quero dar um carinho, ele fez algo certo. Tudo bem, mas você vai perder a dinâmica, você vai perder a velocidade, se você precisa para o cachorro se sentir premiado, seguir trabalhando. E o que é o sentir o premiado? Por exemplo, você pode trabalhar com a própria ração do cachorro ou com carne. Serve assim de jeito? Serve. Que tal? Quem é ele? Esse é o Giga. Giga? Mordeu, eu tô... Ele sabe que ele é Giga. Sabe! Bom, por que que eu tô mostrando pra vocês de todos os cães? Eu tenho, inclusive, a raça mais inteligente de todos. Border Collie? Não. Border Collie nunca foi e nunca será o mais inteligente. Não, nós não estamos lascados. Nós vamos ter que fazer todos os nossos tops, mas ok, beleza. Malinois. Malinois, tá, ok. O Malinois faz o que o Border Collie faz com a três patas nas costas e cumpre muito mais funções que o melhor Border Collie nunca cumprirá, porque não faz parte da característica que você espera da raça. Tá. Tá entendendo? Tá, vamos lá. Dá a característica, não das características. Perfeito. Simular, não plural. Perfeito. Malinois lá? Malinois, plural. Perfeito. Por que que eu tô pegando esse cachorro? Justamente pra nós desmistificarmos e colocarmos seriedade, então, na profissão adestradora. O adestrador, ele pode trazer o sucesso do vínculo familiar com seres humanos, como ele pode trazer o estresse, ele pode trazer a frustração, ele pode trazer muita tristeza. Por quê? Porque você vai ter um cachorro, de repente, pro resto da vida, e isso já aconteceu, com proposições comprovadas por quatro profissionais. Se você tá indo atrás de um profissional e esse profissional te foi bem recomendado, esse profissional vem na sua casa, ele vai por duas, três aulas, depois ele abandona, você manda o WhatsApp, cadê o cara? Não te responde. Vem um próximo. Nenhuma coisa. Vem um próximo. Vem uma coisa. Vem um próximo. Vem uma coisa. Quatro. O que você vai falar? O meu cachorro não tem condições. Foi comprovado por quatro profissionais. Sim. Que foram embora, que o meu cachorro não tem condições, certo? Giga mordeu a família dele inteira. Giga, quando me conheceu, ele queria me matar. O Giga? Isso. Ele sabe que ele é Giga, né? Bulldogzinho francês. Os bulldogs franceses, por não serem compreendidos, não serem compreendidos na sua origem, a grande maioria tem problemas de agressividade na lida do dia a dia com suas famílias. Estão no sofá, e aí quem não conhece fala do nada. Estão no sofá recebendo carinho, você tira a mão pra vir teclar aqui no computador. Estourou o cachorro. Porque isso vai crescendo. Isso não é trabalhado, isso não é tolido. Porque não se sabe como fazer. Você entende? Esse foi o Giga. Então vamos lá. Agora, eu estou mostrando com o Giga, um cachorro que é desprovido de inteligência, de capacidade, que mordeu todo mundo da família, que queria me morder. Eu vou mostrar agora o quão estressante é o trabalho. Estou pegando um bulldog francês com esse histórico, para ser o meu cachorro de assistência. Diga, por favor, pegue o meu celular. Diga, por favor, pegue a minha carteira. Claro. Como ele é um cachorrinho que parece um monobloco, parece um paralelipípedo, você vai ver que na hora que ele se movimenta, é rigido, você fala assim, cara, ele é um paralelipípedo sem direção. E é um cachorro broncocefárico, prognata, etc. Então, mas ó, você está vendo? São objetos difíceis de se pegar com a boca, né? Então vamos lá. Eu vou falar a palavra para ele, pegue o objeto, e como é generalizado, eu não estou dizendo pegue determinado objeto, então ele pode escolher o objeto e ele começa por onde for melhor para ele, certo? Diga, por favor, por favor, por favor, bravíssimo. Diga, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Você viu o bronco cefato? Diga, por favor, por favor. Hold, 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 hold. Hand, out. Bravíssimo. Hold, hold, hold. Hand, out. Bravíssimo. Play, play, bravo. Vou guardar alguns que agora vou mostrar uma outra faceta, tá? Porque de repente não consigo levar minha mão até embaixo e etc e tal. Você viu que ele me entregou dos dois lados, né? Onde eu pedi pra ele me entregar e vai me entregar. Então agora vou mostrar uma outra faceta. Um exercício pra ele me facilitar ainda mais. Diga, hold. 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 Left. Out. Hold. Entendeu? Left. Out. Bravíssimo. Hold. Left. Agora vem o prêmio. Ok. E ele come com muita força. Ok. Mas olha que interessante. Você viu que ele não quis comer na vozinha e ele tá comendo na minha mão? Isso pra mim é o melhor dos cenários. Por quê? Vínculo. Ele tá comendo na minha mão. Sempre tranquilo comendo. Ok. Diga. Hold. 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 Left. Left. Out. Ok. E ó, você tá vendo esse cachorro no meu colo? Tá do lado da minha cara, não tá? Esse cachorro não mordeu a família dele quase inteira? Esse cachorro não me odiava quando ele me conheceu. Ok. Olha ele no meu colo. É, comendo comendo a sua mão e... E aí, você sabe o que você me perguntou em determinado momento? Reforço negativo existe? Esse trabalho todinho é faltado assim como qualquer outro trabalho. desde um filhote selecionado, considerado um cão que já nasceu pronto e só não será se você não seguir um planejamento, se não souber como fazer o planejamento, ou seja, você for um aventureiro que promete coisas que não é capaz de cumprir, tá entendendo? Então, esse cão não será, mas ele nasceu com todas as aptidões necessárias pra ser. Nesse cachorro, você vai usar reforço negativo, punição negativa, punição positiva e reforço positivo. Isso aqui foi o quê? Isso aqui agora eu usei reforço negativo, punição negativo e reforço positivo. Qual foi o reforço negativo? O reforço negativo foi a frustração do permaneça engajado pegando objetos. Punição negativa, não, se você não for pegar o objeto, você não vai ganhar comida. Reforço positivo, apremiação. E essa coleira? É um colado eletrônico. O colado eletrônico é um gerador de reforço negativo. O colado eletrônico é o princípio do aparelho de fisioterapia. Sabe onde é o habitado colado eletrônico? Desde quando ele foi inventado e foi inventado por isso, lá na década de 60, no início da década de 60, nos Estados Unidos, pra trabalhar na água. E é por isso, inclusive, que eu tô nessa casa aqui. Por ter a piscina que tem, por me dar a condição de introduzir o colado eletrônico da maneira mais natural de todas. Nós vamos ter um capítulo, acho que um só sobre a coleira, porque a coleira vai virar um tema extenso. Vai virar um tema extenso. Mas, estou ansioso pelo capítulo do colado eletrônico. Por favor, colado eletrônico é vida. Conhecer o colado eletrônico e não usar o colado eletrônico é desinteligência. O que é adestramento do que vocês viram aqui agora? É condicionamento. Não. Não? Uma relação próxima com o seu animal. É tudo isso, mas vamos resumir isso em uma única palavra, que sem isso não é possível. Confiança. Comunicação. Comunicação, ok. Sem comunicação, você não cuida do relacionamento. Sim. Você não constrói um relacionamento, você não cuida. É mais ou menos como você dizia para o teu filho, olha, se você passar bem de ano, todo esse ano aqui, você vai viajar com a gente para não ser um outro. Com o cachorro é isso. Essa coisa de amor incondicional, o textão do Facebook, que o cão é o único ser que já nasce dentro do pacote de premissas, com a qualidade, dentro do pacote de premissas básicas para viver e sobreviver com o poder do amor incondicional, desculpem, eu vou trincar e explodir o coração. Mas nem criança é assim. É uma grande falácia, o cão é um grande interesseiro. Dê aquilo que ele quer e você vai ter uma grande relação com o seu cachorro. Mariska, essa é a primeira de uma história que vai se alastrar, voltamos. Sim. Voltamos. Eu fiquei, estou muito feliz, você não imagina o quanto, nem tenho como mensurar isso, nem vou tentar e de tudo que vai acontecer a partir disso. Vai. Inclusive das tretas. Inclusive das tretas. Não, porque vai, porque vai. Vai e vai ser bom. O fundo é feito de tretas, Richard. Vai ser bom. Eu vou deixar mais duas coisinhas aqui, vou deixar cachorro forte para você também. Deixa tudo. Vou deixar tudo, vou deixar tudo. Obrigado. Box, 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 box. Pode levar o frango. Box, 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 box. Muita coisa para nós aprendermos ainda. Você está pronto para desafiar todos os conceitos que você tinha antes? Eu estou. Eu sempre estou. Então, caminhe para a luz. Então, caminhe para a luz.